Ok, voltando com o nosso Cidade Verde Esporte, agora a gente vai falar sobre o judô. O judô sempre em destaque aqui no nosso programa. Está acontecendo uma cena interessante. Aliás, o estado do Piauí, mais precisamente Teresina, a capital Teresina, é oficialmente hoje a capital brasileira do judô. Estamos tendo em Teresina um tour da CBJ, da Confederação Brasileira de Judô, com a parceria do Ministério dos Esportes. E é uma cena interessante porque a CBJ, ao longo dos anos, tem descentralizado as suas ações para difundir a prática do judô em todo o Brasil. E nós, como todos sabem, respiramos o judô. A TV Cidade Verde respira o judô. Não é à toa que nós realizamos em nossa cidade o Campeonato Brasileiro de Judô, o maior de todos os tempos no país, com transmissão ao vivo, horas ininterruptas, você vendo o judô em casa. E foi interessante. E a TV Cidade Verde vem acompanhando a nossa Sara Menezes ao longo dos anos, uma parceria eterna com a nossa pequena grande campeã. E agora, nesse momento, temos esse tour da CBJ. Inclusive, temos em Teresina um ônibus da Confederação Brasileira de Judô. Quem passa por Teresina, ali nas proximidades do hotel, onde está a equipe que veio para Teresina, se... fica assim, vislumbrada com a imagem desse ônibus, porque realmente chama as atenções e monopoliza as atenções. Temos aqui a Liliane Gontijo, que é a coordenadora desse tour, ao lado também do Rodrigo Aguiar e da Tatiana Maia, que também estão aqui, mas estão só acompanhando a entrevista, mas quem vai aparecer, que já está na tela da TV Cidade Verde, é a Liliane. Liliane, como se deu a ideia de participar ou de realizar esse evento para poder incutir na cabeça do povo, daquele jovem que quer praticar o judô, daquele curioso que quer saber como é que é o judô, como se deu isso? Então, esse projeto é um projeto da Confederação Brasileira, né, em parceria com as federações estaduais judô. É bom que se diga, né? Exato, exatamente. E com o apoio da Cielo. Nosso projeto, ele tem a intenção de disseminar o judô e de uma forma itinerante. Por que itinerante? Porque atualmente nós estamos aqui em Teresina, mas nós vamos passar por 13 cidades de todo o Nordeste. Então, nós vamos disseminar o judô por todo o Nordeste. Vocês estão vindo agora, por exemplo, de onde? De Juazeiro. De Juazeiro, na Bahia. Exatamente. Ou no Ceará. Tem Juazeiro na Bahia, tem no Ceará. Da Bahia, Juazeiro da Bahia, exato. Foi a primeira cidade do Nordeste? Isso, foi a primeira cidade do Nordeste a ser contemplada. Agora nós estamos em Teresina, depois vamos para São Luís e aí para o restante do Nordeste inteiro. São quantas cidades do Nordeste no total? São 13 cidades que serão contempladas com esse projeto. Bom, a abertura oficial desse tour vai ser hoje, 7 horas da noite, no Parque da Cidadania. Eu tenho certeza que vai encher o Parque da Cidadania, porque todos aqui em Teresina gostam de praticar o judô. Querem, tem a curiosidade, vai conferir, vem de perto, inclusive oficinas de judô, não é isso? Exatamente. Nosso projeto está sendo dividido em duas partes. A primeira parte é a parte de mobilização social, em que nós visitamos escolas públicas. E essa parte, nós deslocamos uma equipe para fazer essa vivência dentro das escolas, para dar mais oportunidade, alcançar mais crianças e jovens. Somente escola pública? Exatamente. Já começou em Teresina esse contato? Já começou. Nós estamos realizando esse projeto desde segunda-feira e vamos até amanhã. E depois, no segundo momento, nós temos a arena, que inclusive ficou muito bonita, já está montada lá no Parque da Cidadania. Para hoje à noite. Exatamente. E terá a sua abertura oficial às 19 horas, com presença de várias autoridades, também com presença de escolas públicas que foram visitadas. E ficaremos até sábado com esse projeto. Essa arena se constitui em quê? Tem lá os tatames? Sim, sim. É uma estrutura de ponta, em que todas as pessoas poderão experimentar de uma maneira bem original. Nós temos uma parte, que é a parte cultural, que é um museu que traz algumas informações a respeito do judô, algumas curiosidades. E também teremos o dojo, que as pessoas poderão vestir o judogi e sentir na pele o que é ser de fato um atleta. Qual o tamanho desse tatame que foi colocado, que foi posto lá no Parque da Cidadania? A área é 10 por 10. 10 por 10. Isso, exatamente. Então dá para praticar perfeitamente. É como se fosse uma área de luta somente, né? Exato. E vale lembrar também que nós temos os profissionais que são da região, são profissionais graduados, né? E que estão lá para dar esse reforço e esse incentivo bem efetivo mesmo. Por exemplo, nós temos um ginásio. Nós temos o quê? Três áreas de lutas, certo? Essa estrutura que foi montada se traduz em uma área de luta, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. É uma área, mas que é possível ter várias pessoas experimentando ao mesmo tempo. E a receptividade, como é que você tem visto? Já que você chegou aqui segunda-feira e tem convivido assim de perto com pessoas até curiosas pela prática da modalidade. Eu diria que a receptividade aqui foi incomparável. Foi uma receptividade, desculpa, uma receptividade muito calorosa, tanto nas escolas públicas, né? Quanto nas secretarias que também nos apoiou e a gente já aproveita para agradecer. E a recepção foi 100%.